Vamos pra Caratinga, os caratinguenses também sentiram o calor, daram um alívio com a chegada da chuva forte, né? Transtornos foram registrados em alguns pontos da cidade. Tava vendo ontem a equipe, essa chuva fez uma devastação. Não sei se o Miguel vai abordar isso aqui, na sede do SAMU lá, vocês acreditam? Uma placa foi arrancada pela força do vento e o Miguel Braz vai atualizar pra gente aqui essa chuvarada e ventania em Caratinga, Miguel. Boa tarde pra você, amigo. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco. Pois bem, Caratinga também registrou vendaval e granizo, viu? Como a gente vê por aí, várias imagens foram gravadas por telespectadores que nos enviaram. E Caratinga também teve esse momento difícil, pois bem, né? Vários pontos alagaram, quedas de árvore, até placas se desprenderam de uma árvore, caiu, acabou voando, viu? Pois bem, a gente vai citar alguns pontos aqui. Como você mencionou, é a questão, né? A área do SAMU lá em Caratinga fica bem no bairro Esplanada, ali na Avenida Tancredo Neves, que faz parte da BR-116, que é uma das regiões de Caratinga que registra alagamento, lama, principalmente neste período, viu? Outro ponto da cidade de Caratinga, Nico, que registrou alagamento foi a Praça Cesário Alvim, que fica bem no centro da cidade. A gente sabe, né? Como eu já fiquei um bom tempo naquela região, trabalhei naquela região, algumas ruas de Caratinga são bastante estreitas e as bocas de lobo não suportam a pressão da água, da chuva. Então, acaba provocando alagamento. Outro ponto também foi, algumas ruas do bairro Santa Cruz, né? Teve alagamento, inclusive, algumas residências ficaram destelhadas, mas, graças a Deus, não houve nenhum ferido, pelo menos a informação que a gente tem, né? Nenhuma pessoa ficou ferida, mas houve destelhamentos. Já na Avenida Moacir de Matos, que é bem no centro da cidade, pra quem conhece ali, é que liga a rodoviária de Caratinga até a Praça Cesário Alvim, uma árvore caiu, atingiu um veículo, mas ninguém ficou ferido também. Essa foi a informação, essa imagem que a gente vê aí agora, que a placa se desprendeu de uma árvore, foi no bairro Limoeiro, mais precisamente na Avenida Ana Pena de Faria. Essa placa pertence a uma loja de imóveis, que fica no bairro Limoeiro. A gente vê, né, algumas pessoas saindo da loja, correndo atrás da placa, mas se a gente observar bem, Nico, ela solta da árvore, bate no chão e voa, né? Essa a gente observar bem. Isso foi bem no bairro Limoeiro, na cidade de Caratinga. Essa Avenida Ana Pena de Faria, pra quem conhece, ele é quase em frente à Avenida, quase em frente à Delegacia de Polícia Civil. Pois bem, algumas pontes também, principalmente na região central, que algumas pontes sobre o rio Caratinga, a gente vê que registrou alagamento, algumas pontes transbordaram, e é claro que os departamentos responsáveis pela limpeza, a Defesa Civil, estão acompanhando essa situação, fazem a limpeza. E olha só, Nico, de acordo com o site Climatempo, há previsão de pancadas de chuvas para Caratinga hoje, à tarde e à noite, viu? Vamos aguardar, Nico. Ô, Miguel, enquanto você falava, me chama a atenção, né? Duas imagens, aquela das tampas de caixa que aparecem ali, e essa da placa, né? Que você falou bem, né? Olha só a placa. Ela voa, rapaz. Rapaz, estava chegando a minha mãe ontem lá no Carapina, minha mãe nem me atendeu lá, rapaz. Acho que ela não estava em casa, não. Ou não estava querendo me ver também, né, Lamonier? Né, mãe? Eu sei o que você está arrumando. Rapaz, mas veio um canudo de vento no Carapina. Ê, Miguel, eu que estou magrinho, que estou voando agora, né? Graças a Deus, fazendo exercício físico. Eu que estou magrinho, eu fiquei preocupado. Ô, Miguel, você não fica na ventania, não. Você é meio sequinho também, tá? É, se... Deixa ele falar, Gabigol. É, às vezes, né, quando eu estou caminhando, correndo, o vento é demais, eu tenho que parar. Justamente para não correr o risco de ser levado pela ventania, viu? Não, eu agora estou andando abraçado com o Gabigol, menino. Gabigol e Jarão, hein? O vento não leva nenhum dos dois, não. Miguel, meu filho, o vento estava mais de 30 por hora. Ontem, rapaz, lá no Carapina, é, na rua da minha mãe, vê que é corredor, eu falei, vou embora. Eu não tenho medo, não, mas eu quis ir embora, melhor evitar. Né, Miguel? Obrigado, viu, meu filho? Deus te abençoe. É, franca recuperação da turma de Caratinga, né? Falei aqui do... É.